Olá pessoal do Instagram, estou aqui de volta hoje para tocar uma música para vocês muito antiga. Ela é de 1967, é de uma banda chamada The Turtles e o nome dela é Happy Together. Só para vocês terem uma ideia, essa música, ela fez tanto sucesso na época que ela desbancou o Penny Lane dos Beatles. E ela foi composta por um cara chamado Gary Gordon e fez parte até de trilha sonora de filme. Ela está incluída num filme chamado Imagine Me and New, que é a primeira frase da música. Uma comédia romântica onde a moça, a noiva, se apaixona pela florista que decorou a igreja, que ela ia casar no dia do casamento dela. Para vocês terem uma ideia. Bom, outra curiosidade dessa música, além dela ter despancado Penny Lane, dela fazer parte de trilha sonora e de ter vendido milhões de cópias de disco, é que o Frank Zappa, por exemplo, é um cara que praticamente não tocava cover. Você pode pinçar os covers que ele tocava, acho que cabe nos dedos de uma mão o número de covers que ele tocou em apresentações dele. Curiosamente, uma das músicas covers que ele tocou foi Happy Together, ou seja, que foi incluída no disco Mothers of Invention, o Fillmore S. Olha, eu vou mostrar o disco do Mothers of Invention, do Frank Zappa, do Fillmore S, June, 1971. Tem aqui o cover Happy Together que o Zappa tocou. Ele tocou essa música, tocou em cover, tocou Stairway to Heaven, Weeping Post, ele gostava muito do Balloon Brothers, mas praticamente quase não tocava cover. Então, vale a pena vocês conferirem aí a música Happy Together da banda The Turtles, de 1967, do disco homônimo Happy Together. Um abraço. Imagina-me e você, eu faço Eu penso sobre o dia e o dia e o dia É só certo Eu penso sobre a garota de amor O dia e o dia Você tem me together Se o livro do comic book Invest a dine Você diz que você me pergunte E é minha mente Imagine how the world could be So very fine So happy together I can see me Lovin' nobody but you For all my life Where are you, me, and baby This night with you, blue For all my life Me and you And you and me Don't mind how the thoughts are nice It had to die It had to be It had to be The only world for me It had to be It had to be It's you and you for me So happy together I can see me Lovin' nobody but you For all my life For all my life For all my life When you're with me Baby The sky will be blue For all my life Me and you and me Me and you and you and me Me and you and you and me No matter how the thoughts are nice You had to be The only world for me It had to be You and you for me So happy together I can see me lovin' nobody but you For all my life For all my life For all my life When you're with me Baby The sky will be blue For all my life So happy together How we live together So happy together We're happy together So happy together